O projeto consiste em incentivar as crianças do bairro a entrevistar os idosos da comunidade. E o objetivo principal do projeto é que as crianças aprendam com os idosos a história como surgiu o nome do local onde eles residem. Há quanto tempo você vai morar aqui? Quantos anos faz que eu moro aqui? Faz uns 55 anos mais. 55 anos mais 56 anos. A gente visita a comunidade e na visita convida as crianças a participarem. E é interessante que sejam crianças do local para entrevistar os idosos do local. Porque aí às vezes há uma troca de informação na vivência dos dois no local onde residem. Meu nome é Matheus Henrique. Estou aqui entrevistando Maria Rosa Média e Conceição Nascimento. O que eu fiz hoje foi conversar com os idosos sobre como surgiu o nome do Carrego do Nuzão. Na Nuzão, quando chegar aqui, vamos chegar aqui. Isso aqui não era Pai do Nuzão. Era Buraco de Afonso. Buraco de Afonso? Era Buraco de Afonso quando ele veio lá. Então nessa terra tem um Pai do Nuzinho. O filho dele mora lá em cima, que ainda existe essa casa. E ali ele não come. Cada criança tem um questionário onde ela obtém as respostas. E com essas respostas a gente vai marcar um outro encontro agora. Onde juntos vamos discutir, vamos compensar todas as respostas em um único texto. E esse texto vai ser colocado em uma página na internet, em uma rede social. E nessa rede social a gente vai colocar umas placas na comunidade com QR Code. E a ideia é que a comunidade, até por curiosidade, e as crianças também, comecem a acessar esses códigos e comecem a conhecer a história do local onde resídua. Podemos também passar para outras pessoas. Outras pessoas também podem falar com os idosos para saber um pouquinho sobre a história daquele barco. Outras pessoas também podem falar com os idosos para saber um pouquinho sobre a história do local onde resíduo. Outras pessoas também podem falar com os idosos para saber um pouquinho sobre a história do local onde resíduo.